Conosco agora, Caio Collet. Caio vem de Barcelona, onde teve duas sensações bastante diferentes. No meio da semana, ele teve sua primeira experiência com um carro da Fórmula 3 FIA. No fim de semana, mais uma rodada da Eurocup Fórmula Renault. Bem-vindo, Caio. Como foi Barcelona para você? Bom, prazer estar aqui de novo. Para falar a verdade, como você escreveu aí, foi ter um pouquinho de tudo. Na primeira parte da semana, eu fiz meu primeiro teste de Fórmula 3, que foi muito positivo. E depois, no final de semana, acabei com dois segundos lugares na sexta etapa. O que, bom, para muitos pode ser um resultado bom, mas acho que para a gente foi um pouco abaixo do esperado, para falar bem a verdade. Então, tem que trabalhar mais para esse par agora. O que aconteceu, Caio? Normalmente, você e o Vitor estão sempre ali disputando primeiro e segundo lugares. Dessa vez, vocês, de fato, continuaram primeiro e segundo lugares nas corridas. Mas a impressão que você teve é que seu carro não estava tão bem. Porque em prova de classificação, principalmente no domingo, você não foi o segundo colocado ou o primeiro colocado. Você ficou atrás de pilotos que normalmente não se equiparam a você ou não se equiparam ao longo do ano. O carro estava bom, como sempre, ou teve alguma deficiência? Eu acho que durante o final de semana a gente não conseguiu achar... Não diria o acerto ideal, porque acho que na minha visão não foi um problema de balanço e acerto do carro. Foi mais que a gente não conseguiu fazer os pneus funcionarem, principalmente em Barcelona. A gente não sabe por que agora, mas tem essa semana para investigar aí. Porque realmente eu reclamava de gripe, vamos supor, da primeira até a última volta. Não era que melhorava nem piorava, só ficava igual. Eu acho que o Vitor, principalmente ele com a Arte, eles conseguiram ficar no topo disso aí. Tanto em Barcelona, na tomada, na corrida, eles conseguiram fazer um ótimo trabalho. E ser rápidos aí da primeira até a última volta. Eu acho que isso a gente não conseguiu fazer. E claramente no domingo a gente sofreu um pouco mais, principalmente na cascação. Bom, agora quais são as corridas que vocês têm pela frente? As últimas quatro etapas vão ser... Começa semana que vem em Spa, depois a gente vai para a Imola junto com a Fórmula 1. Depois Hockenheim e para finalizar em Porricar. Seria o Hockenheim. Então, Pires, eu vi que vocês normalmente têm um bom acerto. Vocês já andaram lá antes e com bons resultados, né? Sim, sim. Spa no passado foi a minha melhor corrida do ano. Então, a equipe também conseguiu fazer bons resultados. E depois Hockenheim também fiz uma boa corrida. Aí, no começo do ano, a gente foi bem. Então, acho que tem tudo para dar certo, sim. Tá certo. E Fórmula 3? Como é que foi? Foi seu primeiro contato, um carro totalmente diferente. Você ficou esperando o primeiro dia, sentado. No segundo, você finalmente sentou. O carro da MP não é a melhor equipe, mas é uma equipe que vem em crescimento. Como é que foi todo esse desenrolar, Caio? Ah, para mim, acho que foi uma das experiências mais legais que eu já tive até hoje. Principalmente no carro. O carro é absurdo. Muito diferente do que eu estou acostumado. Principalmente muito diferente do meu carro. Não só o carro, mas o pneu e tudo mais. Eu acho que isso muda bastante da minha categoria para uma Fórmula 3, por exemplo. Principalmente, vamos supor, quando você vai fazer uma simulação de classificação. Você tem out, aquece uma volta, depois você acelera por uma volta e é isso aí. Então, você tem só uma volta para acertar tudo e ser o mais rápido possível. Eu acho que isso claramente é a maior diferença nos campeonatos. porque na minha classificação, as melhores voltas são mais ou menos na última. Então, você tem cinco, às vezes seis voltas para colocar tudo junto. Então, de uma maneira, é um pouco mais fácil. Mas, mesmo assim, foi uma experiência muito legal. E o carro em si? Como é que é? A maior potência? A maior aderência? Como é que foi a sensação de guiar o carro? Deve ser inteiramente diferente do Fórmula Renault que você vem guiando, não? Com certeza. Até porque, vamos supor, o planejamento do dia da equipe era um pouco diferente por causa das limitações de pneu e tudo mais. Então, antes de colocar pneu zero, eu tive duas voltas só com o carro. Duas voltas acelerando, assim. E aí, eu acho que isso foi um pouco diferente, também um pouco estranho. Mas, mesmo assim, o carro em si... Eu não ia falar muito do motor, porque não muda muito de 300 para 380 cavalos. Acho que não é a maior diferença que eu notei, mas sim nos freios e nas velocidades que você faz, as curvas, realmente é espetacular e é muito diferente do que o carro da Fórmula Renault. Mas você acha que tem muito ainda para vir, a freada, as trajetórias são diferentes, tudo igual. Como que você acha que precisa melhorar para você realmente sentir todo o potencial do carro? Bom, acho que de manhã eu estava muito cru ainda, que foi onde a gente passou os pneus zeros. Então, acho que, vamos supor, na minha visão, eu consegui fazer um tempo razoavelmente bom, mas, lógico, da minha parte ainda faltava bastante, tanto para descobrir os limites do carro, quanto a velocidade que eu posso carregar em determinadas curvas. Mas, à tarde, eu acho que eu consegui evoluir bastante, principalmente nas simulações de corridas, onde você faz 20, 21 voltas seguidas. Aí, eu consegui conhecer mais o carro realmente, consegui ver como ele se comportava e tudo mais. Então, acho que, vamos supor, da manhã para a tarde eu evoluo bastante. Mesmo que, à tarde, a gente só teve um set de pneu, mas, mesmo assim, acho que eu consegui evoluir bastante. Vamos ver aí o que a gente tem pela frente. Bom, e Barcelona tem uma característica, né? Lá, os melhores tempos vêm sempre no período da manhã, não no período da tarde, né? Quer dizer, se a tua evolução foi maior na tarde, ela seria muito maior se você tiver a mesma chance para o período da manhã, né? Sim, com certeza. Acho que foi um pouquinho diferente, porque, vamos supor, todos os pilotos que estavam lá, que eram rookies, já tinham feito o dia anterior, e os que não eram fizeram a temporada inteira. Então, com certeza, já conheciam o carro e tudo mais. Mas, acho que eu fiquei bem feliz, no geral, principalmente à tarde. Eu consegui me adaptar bem e ficar mais familiarizado com o carro. Então, acho que isso foi bem importante. E vai ter mais um teste de Fórmula 3 ainda, mais um teste coletivo nesse ano, né? Em Jerez, ou Jerez de la Fronteira, como queira. Você vai participar desse teste, Caio? Sim, vou participar dos dois dias. Dessa vez, vou fazer os dois dias, mas ainda não posso falar com quem. Mas, fiquem ligados aí, acho que semana que vem, ou logo depois de SPA, eu devo revelar. Ah, então, por favor, revela ele aqui pra nós, né? Vamos ficar esperando aqui. Você já conhece Jerez? Você já andou lá? Sim, foi eu jogando campeonato de Fórmula 4. Foi a, vamos supor, a sexta etapa de Fórmula 4, que eu ganhei o campeonato antecipado, então, ganhei em Jerez. E é uma pista bem legal, gosto bastante, com bastante curva de alta e tudo mais, que eu acho que é a minha preferida. Então, realmente, acho que vai ser uma experiência bem legal. Então, tá bom, Caio, muito bom, muito bom. Agora, você precisa se preparar pra SPA, não é? Porque, de repente, você ficou 16 pontos atrás do Vitor Martins, você nunca esteve tão longe dele. Ele já esteve mais longe do que você, né? Principalmente na fase inicial do campeonato. Esses 16 pontos ainda dá pra tirar bem? Ah, com certeza. Acho que esses 16 pontos são representativos, porque, realmente, até agora, eu acho que, principalmente, o Barcelona foi mais rápido que a gente. Mas eu acho que tudo pode acontecer. Ainda tem oito corridas pela frente, são mais de 200 pontos, ou 200 pontos. Então, tem bastante coisa pra acontecer. E, vamos supor, 16 pontos são um DNF, ou uma corrida que alguém bate, ou se enrosca. Acabou. Então, com certeza, acho que todos os detalhes vão fazer a diferença. Mas, do jeito que tá, acho que o nosso maior foco agora é ganhar a corrida, porque se um chega em segundo ou primeiro, então, a gente tem que estar na frente e ganhar o maior número de coisas possíveis. Bom, e a tua equipe deve ter ficado chateada com ela mesma, né? Porque não te deu o equipamento, que ela até, com toda a justiça, né? Vendando o ano inteiro, né? Então, ela deve estar meio mordida, né? Ah, eu acho que em Barcelona, realmente, a gente não conseguiu extrair o máximo potencial. Pelo que eu falei, eu acho que não foi um problema de balanço do carro, ou acerto. Até porque era bem parecido com o da última etapa, eu acho que foi mais um problema de não fazer os pneus funcionarem. A gente não sabe ainda por que, pode ser pressão, temperatura, ou a maneira que a gente aquece eles, podia ter errada pra Barcelona, que é um pouco diferente das outras pistas. Mas acho que a gente vai investigar isso essa semana e, com certeza, achar a solução pra SPA. Maravilha, Caio. Maravilha. Então, vamos esperar aí que em SPA tudo volte ao normal e que você retome, né? Essa disputa em condições iguais aí com o Vitor Martins. Então, a gente conversa depois de SPA e aí, quem sabe, você nos conta aqui as novidades sobre a Fórmula 3. Tá combinado? Combinado. Com certeza, eu vou estar aí depois de SPA. E aí